E deixou o caminho, o corredor para o Léo Matos. A bola de escapa, a bola do Palmeiras com o Breno Lopes, ajeitou, ficou cara a cara, bateu para o gol! Gol! É do Palmeiras! Seja bem-vindo! Com dedicatória, Breno Lopes! O Palmeiras sai na frente, para você curtir de novo! Na velocidade, ele ganhou do Ricardo, bateu cruzado! Sem chances para Fernando Miguel, Breno Lopes! É gol do Palmeiras, é o primeiro do jogo! Chute preciso e cruzado! Sai para a festa, Breno Lopes! Escapa curtiu, um Palmeiras, zero Vasco! Breno Lopes fez o gol do jogo em São Paulo. Autoriza o juiz, Martim Benitez! Gol! É do Vasco! Martim Benitez! Numa linda cobrança de falta, botou no ângulo, voltou voando ao time do Vasco, Martim Benitez! Benitez, veja mais uma vez! A bola vai saindo de Jailson, Martim Benitez, preciso, brilhante na cobrança de falta! Está tudo igual! Benitez empata o jogo! Palmeiras um, Vasco também um!